Música Eles dizem que fingem que são médicos para pacientes que fingem que acreditam. Na verdade, o que eles querem é afastar o sofrimento, levar a alegria para crianças que se encontram em hospitais. No programa de hoje, nós vamos conhecer voluntários da ONG Doutorzinhos e as suas peripécias junto às crianças que estão internadas em hospitais aqui da capital. A criação da ONG Doutorzinhos é um caso em que a realidade inspirou a ficção que inspirou a realidade. Na década de 70, o médico americano Hunter Doherty Adams, ou Patty Adams, foi o pioneiro nesta abordagem diferente da medicina. Um trabalho que segue até hoje. Nos anos 90, a vida do médico virou filme, estrelado por Robin Williams. E foi no cinema que o então adolescente Maurício Bagarolo teve a ideia que anos depois sairia do papel para os corredores e consultores de hospitais. Eu pensei, tá, quando eu crescer eu quero fazer isso aí. Só que aí, por detalhes da vida pessoal e faculdade e trabalho, acabei começando então em 2006, com o intuito de levar o nariz, a transformação que o nariz vermelho é capaz de provocar, né? Não só no circo, no teatro, mas dentro do hospital. A gente percebeu que, através de pesquisas, que o trabalho tinha um impacto real na recuperação dos pacientes. E foi aí que a gente decidiu começar a fazer o trabalho de uma forma séria, organizada e compromissada, para que o que a gente levasse para dentro dos quartos realmente colaborasse na recuperação dos pacientes. Hoje, a equipe dos doutorzinhos conta com 70 voluntários, que depois de selecionados, recebem treinamento de verdade para se tornarem doutores de mentirinha. A gente ministra temas como desinibição, iniciação teatral, jogos de palhaço, improviso. E, durante também o treinamento, a gente tem a preparação com psicólogas, com o pessoal da infectologia e palestra sobre voluntariado. A gente foi altamente treinado para não saber o que fazer. Então, a gente não fala sobre doença, a gente vai buscar o lado saudável do paciente. Ou seja, o que eu posso tirar agora dele aqui, que vai fazer ele voltar, tirar ele um pouquinho do hospital. A viagem fictícia para longe do hospital começa com a transformação dos voluntários em palhaço doutor. Daqui a pouco, vão surgir a doutora Flores Bela e o doutor Zinho. Figurino no capricho, maquiagem, concentração. No final, o sapato, autêntico de palhaço. Ah, e é claro, nariz. Pronto, lá vão eles o hospital afora. Eu vejo os doutorzinhos aqui no nosso hospital como uma das ferramentas que a gente tem, terapêuticas, né? Dentro da área de recreação, da área lúdica, né? A gente tem alguns grupos que a gente tem parceria e os doutorzinhos é um grupo bem forte, né? Tem vários voluntários que alegram o nosso hospital, né? No dia a dia, nos leitos, né? Que é a maior atuação deles, a gente vê no rosto dos pacientes, né? Onde eles passam, o pessoal às vezes está mais tristinho e tal, já fica sorrindo depois. Eles interagem, como também com os familiares, né? É muito importante para a pessoa esparecer, né? Ter um momento, que seja por alguns segundos, né? Esquecer, dar um sorriso, pensar em outra coisa. Os doutorzinhos fazem questão de afirmar que são altamente treinados para não saber o que estão fazendo. Em geral, a receptividade das crianças orientam a performance. Olha, as coisas da Barbie, eu também gosto, como a gente é parecida. Olha, eu não me gosto, como a gente... As carinhas são sempre uma mistura de alegria e perplexidade. Não, você quer a Lara? Ela tem medo. Ela tem medo? Então tá bom, Lara, a gente vai embora. Quer que a gente vá embora? Olha a doutora. A doutora Flores Bela. E a doutora Flores Bela? Ela é mais bonita que eu. Ah, ela gostou de você. Por que as pessoas não gostam de mim? Fico um pouco chateado, né? Com essa situação, né? E para marcar os 10 anos da ONG Doutorzinhos, foi desenvolvido um projeto com a criação de material gráfico para desenho, que é deixado com as crianças, um livrinho como esse, depois que os doutores palhaços vão embora. Para as crianças terem a presença ainda dos doutores palhaços juntos de si. E quem fez a coordenação desse trabalho foi a Roméia, que é pedagoga. Como é que foi para criar, assim, até para trabalhar sentimentos das crianças, não é? Isso. Em 2015, nós elaboramos um projeto para a Lei Rouanet. E nesse momento, nós pensamos em um material que ficasse com a criança. Quando o doutor palhaço entra no hospital, entra no quarto, ele pergunta para a criança se ele pode entrar. E ali, o palhaço faz uma interação com a sua dupla, um paciente, com os familiares e com a equipe do hospital. Naquele momento, não há vínculo direto com a criança. Mas, antes do palhaço, tem o humano. Quando esse voluntário sai, fica aquela pontinha pensando naquela criança. E aí surgiu esse trabalho, pensando no voluntário também. Que ele pudesse deixar esse material com a criança e que, ao momento em que ela vai escrevendo sobre ela e desenhando, ela possa falar dos seus sentimentos, mas de maneira muito lúdica. No passe de mágica, pode abrir. Estava aqui na cama dela e ninguém tinha percebido. Ai, estava ali escondido. Tudo bom, então, Yasmin. Pega o dinheiro. Mas você não quer pegar? Mas Yasmin não está querendo. A gente estruturou um livro de atividades baseado na realidade dos pacientes, ou seja, as brincadeiras, os desenhos, as ilustrações, tudo que tem é baseado no contexto hospitalar, para que ele possa vivenciar o período que ele está passando, porque não dá para negar esse período de internação, mas que ele pudesse também brincar com essa realidade e ter atividades para fazer depois que a gente sai do quarto. Esse material é da criança, né? A gente quer que ela faça. Se ela quiser devolver, seria muito bom, porque a gente vai ter um retorno de como é que ela está se sentindo. Mas é dela. Ela faz como ela quiser, no momento em que ela quiser, e expressar, tanto da forma escrita, quanto através do desenho, seus sentimentos. Ai, o presente da Lara! Entrega o presente da Lara! O presente da Lara, o gené! É para você pintar, tem um monte de coisa para você desenhar, para escrever, para fazer um monte de coisa, tá? Os voluntários na pele dos doutores palhaços atuam sempre em duplas. Se eu errar, você vai... Ah, já estou ficando agressiva. Você vai bater com isso aí, doutora? É, presta atenção. Em média, são realizadas 100 visitas por mês. Levando em conta que as crianças estão sempre acompanhadas e que muitas vezes os profissionais do quadro clínico também participam das ações, o público impactado chega a 10 mil pessoas por mês. Esse trabalho de recriação é essencial, tanto para... Pode fazer para criança, para adulto, Qualquer paciente que vai ficar mais tempo dentro do hospital, ele precisa disso. Porque você... Eu acho que isso ajuda a você sair desse ambiente, esquecer isso aí e voltar para a tua vida normal. Então, esse trabalho faz parte do tratamento dos pacientes, né? Essas brincadeiras, essa recriação. Isso é muito importante. Isso é valorizado no mundo todo. E que peso isso tem no tratamento destas crianças? Isso não tem peso. Isso traz uma leveza. Na verdade, ele torna o tratamento mais leve e mais fácil. Porque criança, assim... Se ele entra na brincadeira, é muito rápido, né? Então, eles conseguem sair desse universo de tratamento e colocar o hospital como parte da sua rotina. E a gente vê isso depois que eles terminam o tratamento. Quer dizer, eles não ficam... Assim, às vezes os pais têm aquela coisa do trauma, aquela dificuldade de entrar. A criança não. Ali, a recriação continua sendo um espaço da vida dele, que fez parte da vida dele. Além do Hospital da Criança Santo Antônio, outros seis hospitais e a instituição Kinder recebem as visitas dos voluntários semanalmente. Cada voluntário tem o compromisso de dedicar três horas semanais à causa. A gente faz uma paródia, com muito respeito, né? A gente faz uma paródia com muito respeito aos médicos. Então, a gente veste o jaleco branco para brincar com a realidade dele. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é cuidar daquele paciente, daquele acompanhante ou da própria equipe hospitalar, enquanto a gente está fazendo a visita. Ele fica muito faceiro, está feliz, nossa. É bom, né? Para alegrar as crianças, né? É bem importante para eles, né? Ao decorrer do tratamento, para eles ficarem bem, reagindo bem, né? É um incentivo bem legal. Acho eles muito queridos. E para as mães desses pacientezinhos, o que significa para ti quando são feitas essas visitas? Ah, é muito gratificante, né? Às vezes a gente está com a autoestima meia baixa, eles alegram a gente também, né? Muito importante. Aonde? Ali, atrás. Atrás? Aqui? Não, atrás está Yasmin. Porque ela fica bem feliz, bem contente. Toda vez que ela vem, ela gosta, né? Apesar de hoje ela estar com um pouquinho de medo, mas quando vê, ela se interage, sabe? Tchau, beijo. Eu acho que é uma coisa muito boa. Ela quer dar tchau porque ela deu tchau para o doutorzinho? Não, beijo em mim, beijo em mim. Ai, beijo em mim. Ai, beijo em mim. Segura aqui, doutora. Segura aqui. Segura aqui. Olha, Lara, olha só. Está vendo esse beijo aqui? Eu vou fazer desse beijo aqui, dois beijos. Um para a doutora Flores Gela e um para a Lara. Um para a doutora Flores Gela. Legenda Adriana Zanotto